Nessa série de dicas de estudo, eu já falei com vocês sobre Planner e Pomodoro. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com um outro método que se chama controle de hábitos. Eu sou Caio Fayad, seja muito bem-vindo a este espaço. Eu sou formado em Química e Letras e aqui eu trato bastante sobre a minha pesquisa, que aborda química, literatura e questões étnico-raciais. Eu também estou fazendo desse espaço um local para a gente debater aspectos de educação e de estudo. Como eu falei para vocês, o vídeo de hoje é um método que é bastante simples e ele vem acoplado junto com outros sistemas como o Planner e o Bullet Journal, que é o controle de hábitos. Em inglês, o nome é Habit Tracker. O nome já é algo explicativo, então é um hábito que você vai fazer um controle diário se você fez ou não fez aquele hábito. Como o controle é uma palavra muito forte, algumas pessoas substituem por um outro termo em português que seria rastreador de hábitos. O que eu estou mostrando para vocês na tela é uma planilha que eu criei para que a gente consiga controlar os hábitos. Observem que eu deixei na coluna esquerda uns traços em branco, que é onde vocês irão colocar o hábito que vocês desejam controlar. Se essa planilha se chama controle de hábitos, Habit Tracker, é porque você precisa rastrear ou controlar um hábito que você não possui. Então aqui nessa linha, você vai colocar aqueles hábitos que você acha que você deveria passar a ter. Algumas pessoas utilizam esse método para transformar a sua vida em algo um pouco mais saudável. Então coloca, por exemplo, caminhar todos os dias, exercitar, fazer algum tipo de exercício específico, tomar remédios. Pessoas que precisam tomar remédios diários, utilizam essa planilha para fazer esse tipo de controle de hábitos. Ainda outra coisa que também acontece é beber dois litros de água por dia. A pessoa escreve lá nessa linha e vai controlando dia a dia. Essa planilha que eu fiz aqui para vocês, ela é mensal. Observem aqui no canto superior direito, que tem uma tabela com os meses. Então essa planilha aqui é mensal, vocês vão imprimir uma por mês, você vai anotar de qual mês que você está se referindo, e aí você vai fazer o controle do hábito, daquele hábito que você gostaria de controlar. A ideia é que você utilize esse controle de hábitos até que você passe a ter aquele hábito como algo normal. Existe uma teoria que diz que se você faz algo, algum hábito, durante 21 dias, aquele hábito passa a ser constitutivo da sua rotina. Eu, por exemplo, eu não uso esse hábito para nada que está relacionado à vida saudável. Eu uso para estudo, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Um hábito que eu gosto de controlar é a leitura. Por quê? Por mais que a leitura é algo constante nos meus estudos, uma hora eu estou lendo um artigo, outra hora eu estou lendo tese, e aí a leitura literária pode acabar eu ficando um dia ou outro sem ler. Então, para que eu possa ler todo dia a leitura literária, eu faço esse tipo de controle. No meu caso, para funcionar bem, eu preciso centrar um horário específico para fazer. E eu junto isso dentro do meu pomodoro, que foi uma técnica que eu disse no vídeo anterior. Com relação ao hábito de leitura, eu não faço só essa planilha, e eu também faço uma outra coisa, que para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar na descrição o link onde eu mostro como que eu faço o meu controle de leitura. Beleza? Agora, aqui na segunda página, eu tenho um outro tipo de controle, que esse controle de fato eu executo, que é o controle de hábitos do pomodoro. Essa ficha que eu fiz para vocês, ela é uma ficha semanal. Começa no domingo, termina no sábado. Então, para cada mês, eu tenho quatro ou cinco folhas dessa. E eu já coloco nessa planilha, observem que tem primeira sessão, segunda sessão, terceira, terceira sessão, quarta sessão e a pausa longa. No vídeo do pomodoro, para quem não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards. O pomodoro, um ciclo do pomodoro, ele é constituído de quatro etapas, que aqui eu chamei de sessão. Então, eu tenho o primeiro ciclo, a pausa longa e o segundo ciclo. Para cada uma das sessões, eu marco aquilo que eu fiz naquele pomodoro. E como eu sempre faço dois ciclos por dia, então, para mim, dessa forma, fica bastante interessante. Na verdade, eu só faço dois ciclos de segunda a sexta. Sábado e domingo, eu faço um único ciclo. Porque, né, a gente precisa descansar. Como eu falei para vocês no vídeo anterior sobre o pomodoro, um dos grandes receios que eu tinha é que o meu modo de estudar, ele se tornasse engessado. Mas, na verdade, pelo menos para mim, não foi isso que aconteceu. Isso aqui só me ajudou mais a organizar, porque o foco qual é? Qual é a intenção de tudo isso? É a gente não dispersar. É a gente não procrastinar. Então, à medida que você vai fazendo o pomodoro, você vai anotando, você vai vendo visualmente o seu desempenho no trabalho. E isso também acaba te dando um ânimo para vocês trabalhar mais, estudar mais. Então, não deixa de olhar na descrição o link do vídeo que eu falo para vocês, como é que eu faço a minha rotina de leitura a partir de uma ferramenta, de um aplicativo que se chama Scoop. E como spoiler do próximo vídeo, eu já falo para vocês que nós vamos tratar de um outro método chamado Kanban e um aplicativo chamado Trello. Eu vou ficando por aqui. Então, quem gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente. Comenta se vocês estão adotando essas técnicas e se está dando um resultado legal para vocês. E também, se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Isso é bastante importante para mim e para o próprio algoritmo do YouTube também levar os meus vídeos para outros lugares. Um forte abraço do Caio Fayad. Nos vemos no próximo vídeo e tchau! Tchau!